A gente vai ver todos os 43 nervos periféricos. Então vamos começar pelos nervos cranianos aqui. A gente vai nomear todo mundo. Vocês vão ver todos. Todos os 12 pares cranianos e todos os 31 pares espinais. Começando pelos cranianos, a gente vai fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar as meninges aqui, ó. Vou tirá-las da frente pra ficar mais claro pra você. Quando você olha a primeira vez uma imagem desse tipo, é normal dar náuseas, né? Você falar, ferrou, né? Eu não vou conseguir aprender tudo isso. Mas a gente tem um macete pra entender isso. E qual é esse macete? Tanto os nervos cranianos quanto os nervos espinais, eles são designados de cima pra baixo. Você vai contar eles sempre de cima pra baixo. A contagem é sempre essa. Quer ver como isso é verdade? Olha aqui, ó. A gente tem 12 pares de nervos cranianos. Esse aqui, ó, é o primeiro par. E esse aqui, ó, é o último par. Então vocês estão vendo que eu tenho o início, ó. O primeiro tá lá em cima, ó. Dando que esse primeiro par aqui, ele emerge no cérebro mesmo, tá? E o último par, ele emerge aqui embaixo, ó. Já na transição com a medula, tá? Então lá no bulbo, quase na medula, tá? Então na transição com a medula. Então é importante que vocês vejam que esses números que a gente vai ter a contagem, né? 1, 2, 3, até o 12, eles vão sendo feitos dessa forma aqui, ó. De cima pra baixo. Então isso é uma coisa que pode te ajudar na contagem tanto dos nervos cranianos quanto dos nervos espinais, tá bom? Então vamos lá. Vamos ver aqui quais são esses 12 pares de nervos cranianos, ó. Então olha que bacana, ó. Vou começar aqui do primeiro, ó. O primeiro par de nervos cranianos é esse aqui, ó. Eu já separei ele, eu vou deixar só ele colocado aqui agora. Esse aqui é o primeiro par de nervos cranianos, ó. Esse é chamado nervo olfatório. Então esse primeiro par aqui é o nervo olfatório. Segundo par de nervos cranianos, tá aqui, ó. Esse aqui é o segundo par, ó. É o nervo óptico. Você vê que o nervo óptico vem aqui pros olhos, ó. Tá bom? Então ele é o segundo par. É claro que hoje a gente não vai falar sobre função dos nervos. A gente só vai designar cada um deles, tá? Dos cranianos e dos espinais. E aí depois a gente vai ter o estudo de cada um desses nervos cranianos e dos nervos espinais também. Então é importante que você primeiro conheça e saiba encontrá-los aqui, tá bom? Então tá aqui, ó. Primeiro par olfatório, tá vendo que a gente vai começar a descer aqui, ó. Segundo par, o óptico. E o terceiro par é esse aqui, ó. É o chamado nervo óculomotor. Então o terceiro par, nervo óculomotor. Agora é importante que você não se perca, por quê? O quarto par é o único par de nervos cranianos que ele emerge na região dorsal do tronco encefálico. Tá aqui, ó. É esse aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Esse aqui é o quarto par. É chamado nervo troclear. Tá bom? Então o nervo troclear, se você perceber, ó, ele emerge dorsalmente lá, ó. Então dos nervos cranianos é o único que vai emergir dorsalmente, tá bom? Então tá aqui, ó. Primeiro par, segundo, terceiro, aí o quarto emerge lá de trás, ó. Emerge dorsalmente. Tá bom? Então o quarto par é o nervo troclear. O quinto par é o famoso nervo trigêmeo, tá aqui, ó. Nervo trigêmeo direito e aqui o nervo trigêmeo esquerdo, tá? Que aí a gente vai ter o gânglio do trigêmeo aqui, ó. Tá? Então isso aqui é o gânglio do trigêmeo, é uma coisa que ajuda vocês a localizarem aqui o nervo trigêmeo, tá bom? Nervo trigêmeo, que é o quinto par de nervos cranianos, tá bom? Então tá aqui, ó. Vocês já conseguem ver que a gente tá vindo de cima pra baixo, ó. Primeiro par, olfatório. Segundo par, óptico. Terceiro par, óculo motor. Quarto par tá lá atrás, é o troclear. Quinto par é esse aqui, o trigêmeo, que ele tem o gânglio trigeminal, ok? Então a gente tá descendo, ó. Vocês percebam que a gente tá descendo. Aí a gente vai ter esse outro nervo aqui, ó. Que ele vai lá na direção dos olhos também. Esse aqui é o sexto par, ó. Esse sexto par é o chamado nervo abducente, tá bom? Esse nervo abducente vai também aos olhos lá. Sexto par. Tá vendo? Ó, estamos descendo. Não tem segredo nenhum pra você classificar quais são os nervos cranianos, ok? Sétimo par, tá aqui, ó. Esse é o sétimo par, ó. Famoso nervo facial. Tá vendo, ó? Estamos vindo sempre de cima pra baixo. Sétimo par, nervo facial. Oitavo par. Tá coladinho nele aqui, ó. É o chamado nervo vestíbulo coclear. Beleza? Nono par. Tá aqui, ó. Nervo glossofaringeo. Esse é o nono par. Décimo par. Emerge bem próximo a ele aqui, ó. Famoso nervo vago. Esse é o nervo vago. Tá bom? Tá aqui o nervo vago. E aqui é o seguinte, ó. Pra você não confundir, ó. A gente tava vendo que é de cima pra baixo, certo? Então a gente parou aqui no vago, beleza? Então a gente tem lá o nervo vago, que é o décimo par. Aí aqui a gente tem, ó. O décimo primeiro par aqui, ó. Que é o nervo acessório. Que ele é o nervo motor. Esse nervo acessório pra você que trabalha principalmente com terapias. Ele é o nervo motor que ele enerva o esternocleidomastóide e o trapézio, tá? É o nervo que enerva esses dois músculos. Olha que coisa, ó. O trapézio não tá em cabeça e pescoço na sua maior parte. Mas ele é enervado como um todo pelo nervo acessório. Então uma lição importante é que você saiba que os nervos cranianos, eles não enervam somente coisas da cabeça e pescoço. O nervo vago e o nervo acessório são exemplos clássicos de nervos que enervam estruturas fora da cabeça e pescoço, tá bom? E aqui o último par de nervos cranianos, ó. Que já tá na transição bubo-medular aqui, ó. Que é o nervo hipoglosso. É esse aqui, ó. Esse aqui é o nervo hipoglosso. Décimo segundo par de nervos cranianos. Então vocês viram como é fácil classificar os nervos cranianos, ó? Não é tão difícil quanto parece. Se você souber desses macetes, fica mais fácil pra você, tá bom? Então olha só como que ficou aqui nossos nervos cranianos, ó. Eu vou deixar aqui eles já classificados, ó. Já em outra cor pra vocês não se perderem, ó. Primeiro par, olfatório. Segundo par, óptico. Terceiro par, óculo motor. Quarto par, ó. Lá dorsal, ó. Troclear. Quinto par, trigêmeo. Tá aqui, ó. Trigêmeo. Ah, como eu sei isso, Rogério? Olha o gânglio trigeminal aqui, ó. O gânglio do trigêmeo. Sexto par. Abducente. Sétimo par. Facial. Logo coladinho nele, ó. Nervo vestíbulo coclear. Oitavo par. Nono par. Nervo glosso faríngeo. Bem próximo a ele, logo abaixo dele. Décimo par. Nervo vago. Décimo primeiro par. Nervo acessório. Décimo segundo par. Nervo hipoglosso. Estes são os doze pares de nervos cranianos. Qual que é a característica de todos eles? Emergem do encéfalo. A origem deles está no encéfalo. Ou no cérebro, ou no tronco encéfálico. Em todas as suas partes. Mesencéfalo, ponte e bulbo. Tá bom? Por isso que eles vão descendo aqui nas suas origens. Tá bom? Porque uma parte está originada no cérebro. Outra parte no mesencéfalo. Outra parte na ponte. E outra parte no bulbo. Então é importante que a gente saiba isso. Aqui é para vocês saberem todos eles. Tá bom? Tanto os cranianos quanto os espinais. Para ver os espinais eu vou deixar aqui de costas. E vou tirar também as meninges aqui. Tá bom? Vou tirar as meninges. Aí fica mais fácil de entender. Primeira coisa. Diferentemente dos nervos cranianos. Que emergem a partir de núcleos. Lá no encéfalo. Os nervos espinais. Eles vão ter uma característica. Que ocorre somente nos nervos espinais. Qual que é essa característica? Como os nervos espinais são mistos. Não são iguais aos nervos cranianos. Que podem ser sensitivos, motores ou mistos. Aqui a origem dos nervos espinais. Sempre abrange uma raiz ventral. Uma raiz anterior que é motora. Uma raiz dorsal. Que é sensitiva. Vocês percebem isso pelo gânglio sensitivo. Aí a fusão dessas duas raízes. A gente tem a formação de um nervo espinal. Onde vocês tem aqui o primeiro nervo espinal. Que é o nervo C1. Então tá aqui. Eu vou classificar aqui o primeiro par. Então tá aqui C1. E as suas raízes aqui. Raiz dorsal. E aqui a raiz ventral de C1. Tá vendo que eu classifiquei aqui? O primeiro nervo como sendo C1. Então esse segundo aqui. Eu vou classificar tudo que tem aqui originando ele. Raiz ventral, raiz dorsal, nervo de C2. Tá vendo? Raiz ventral, raiz dorsal com seu gânglio, C2. Aí aqui eu tenho o terceiro nervo cervical. Todos os elementos. Aí eu vou formar aqui a raiz de C3. A mesma coisa aqui do outro lado. Então eu vou dar esses exemplos aqui. Aqui o gânglio. E aqui a formação do nervo C3. Agora eu quero que vocês observem uma coisa aqui. Os nervos espinais. Eles são originados na medula espinal. Então isso aqui é a medula espinal. E eles são formados a partir dos segmentos medulares. Então o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho o primeiro segmento medular. Ele vai formar o primeiro par de nervos espinais. Segunda. Vai formar o segundo par. A terceira. Vai formar o terceiro par. O que você tem que saber sobre a medula e as vértebras? Aqui no caso da coluna vertebral e da medula espinal. A gente divide esses elementos em cinco partes. A parte que corresponde ao pescoço é chamada cervical. A parte que corresponde à torácica é chamada torácica. A parte lombar, sacral e coxígea. Então basicamente a gente vai dividir tanto a medula quanto as vértebras em cinco partes. Na parte cervical, torácica, lombar, sacral e coxígea. Então o que vocês estão vendo, o que é isso? Esse aqui é o segmento C1, segmento C2, segmento medular C3, por aí vai. Então nesse caso aqui, eu vou ter oito segmentos medulares cervicais. Isso significa que eu tenho uma característica que a gente observa somente aqui na região cervical. Sabe qual é? Olha aqui. Eu vou separar todas as raízes cervicais aqui. Então tem aqui as raízes. Aqui o quarto par. Opa! Deixa eu... Quarto par cervical. Aí aqui eu tenho a raiz. Quarto par. Quinto par. Fala sério, hein? Vocês nunca viram as raízes nervosas dessa forma, hein? Aqui o sexto par sendo formado. Sexto nervo. Aqui o sétimo. Sétimo par. Ó o gângliozinho. Todos têm gânglio sensitivo, tá? É o gânglio do nervo sensitivo. E agora, olha uma coisa que buga a cabeça do aluno quando chega nessa parte. Olha o nome que vai aparecer aqui nessa caixa, ó. C8. Raiz nervosa de C8. Isso buga a cabeça do aluno quando chega nessa parte, meu filho, que você não imagina. Porque aqui na região cervical a gente tem uma característica importante. A gente tem sete vértebras cervicais. O que caracteriza a primeira torácica? A articulação com a primeira costela. Então é por isso que a gente tem sete vértebras torácicas. Porém, o que a gente vai ter aqui de raízes nervosas? Oito raízes nervosas partindo da região cervical. Então é importante que você entenda que a coluna cervical tem sete vértebras. Porém, destas sete vértebras partem oito raízes nervosas cervicais. Por quê? Porque a medula espinal cervical, ela apresenta oito divisões. Ela tem oito segmentos. Olha aqui, ó. O segmento C1, onde parte a primeira, primeiro par de raízes nervosas cervicais. Segundo segmento cervical. C2, onde vai partir o segundo par. Terceiro segmento. Você vê que não tem uma divisão física visível nos segmentos. A divisão dos segmentos medulares se dá a partir da saída das raízes nervosas. É dessa forma que eu consigo saber esses segmentos. segmento C4, segmento medular C5. Gente, está meio torto isso que eu estou desenhando aqui, porque eu estou desenhando com o mouse, tá? Segmento C6, segmento C7. Está bem torto, né? C7. E aqui o segmento medular de C8, ó. Vai ficar meio ruim, mas dá pra entender. Então, é assim que partem os nervos espinais. Eles partem a partir de um segmento medular. Lá nos nervos cranianos, os nervos cranianos, eles se originam no encéfalo a partir de núcleos. Que são os núcleos dos nervos cranianos. Os nervos espinais, eles vão partir dos segmentos medulares. E aí eu vou ter uma raiz ventral e uma raiz dorsal. A junção dessas duas raízes vai formar um nervo misto. Então, nesse caso, por que eu tenho oito raízes cervicais? Porque a medula cervical apresenta oito segmentos. E aqui a gente consegue ver essa dilatação que a gente tem aqui na medula cervical. Você vê que a medula cervical é mais gorda do que as outras partes da medula. As outras partes da medula são mais magrinhas aqui. Por quê? Porque aqui a gente tem uma estrutura chamada intumescência cervical. Essa intumescência cervical, essa parte mais gorda da cervical, ela ocorre por causa da formação do plexo braquial aqui. Entre as raízes de C5 e T1, a gente tem a formação do plexo braquial. E aí a gente vai ter a formação de uma intumescência. A medula cervical é mais gorda do que as outras partes, tá bom? Isso vai ocorrer também lá na parte lumbossacral, tá bom? Mas é importante que você entenda que a formação dos nervos espinais depende dos segmentos medulares correspondentes, tá bom? Então aqui, eu tenho aqui a raiz nervosa de C1, de C2, de C3, C4, C5, C6, C7 e C8. Lembra que eu falei pra vocês que a gente tem 31 pares de nervos espinais? Os oito primeiros são os cervicais, tranquilo? Agora a gente vai passar para os torácicos. Então aqui estão os torácicos. Então se a gente tem aqui o último cervical, significa o seguinte. Significa que esse primeiro nervo que eu tenho aqui é o primeiro torácico. Esse aqui é o primeiro nervo torácico. Então tá aqui, T1. Esse aqui é T1. Então o primeiro nervo torácico aqui. Tá vendo que todos eles têm aqui um gânglio sensitivo? Então aqui a quantidade é maior. O que eu vou fazer? Eu vou copiar todos aqui e vou acelerar o vídeo um pouquinho. Pra eu chegar lá em T12. E aqui a gente tem os 12 pares de nervos torácicos. O que é importante que você saiba? O que eu falei aqui na região cervical vale pra torácica. Então a gente tem um segmento medular correspondente a um par de nervos. Então essa é a parte mais importante que você tem que saber. Então se eu tenho aqui 12 vértebras torácicas, quantos são os nervos correspondentes? 12. Aquele negócio de ter um nervo a mais só vai ocorrer na região cervical. Por quê? Porque eu tenho 7 vértebras cervicais pra 8 pares de nervos cervicais. Nesse caso aqui na região torácica, eu tenho 12 vértebras torácicas pra 12 pares de nervos torácicos. Então tá aqui ó, eu vou chegar pertinho deles ó, pra você ver ó. Então aqui ó, primeiro par ó, T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T11 e T12. Então esses são os pares de nervos torácicos, tá? Então esses são os nervos torácicos. Nervos torácicos que são chamados também nervos intercostais, pela sua passagem aqui entre as costelas, tá? E esse último nervo intercostal aqui ó, é chamado nervo subcostal, tá bom? Esse aqui é o famoso nervo subcostal. Ele corresponde ao nervo T12, tá bom? Sendo assim, termina aqui os pares de nervos torácicos. Então a gente já viu que na região dos nervos espinais, a gente tem 8 pares de nervos cervicais, mais 12 pares de nervos torácicos. Já totalizam 20 pares de nervos aí. Mais 12 nervos cranianos, quantos são aí? 32 já, tá bom? Então vocês estão vendo quanto nervo que a gente tem aí? E a partir daqui a gente vai ter a formação dos nervos lombares, tá? Então a partir daqui a gente tem os nervos lombares. E a gente vai fazer a mesma contagem. Se a gente tem 5 vértebras lombares, a gente tem 5 pares de nervos lombares. Então estão aqui ó, vamos pegar todos eles aqui ó, vou marcar o primeiro aqui ó. Pra não se perder, então vou fazer a mesma coisa aqui ó. Então dos dois lados aqui ó, primeiro par aqui ó, opa, quero pegar mais grosso aqui ó, o L1. Então tá aqui L1, formação do L2, formação do L3, formação do nervo L4, e aqui a formação do nervo L5. Eu vou explicar pra vocês depois isso, que as relações vértebro-medulares vão mudando conforme vai descendo. Então vocês vão percebendo aqui que a angulação das raízes nervosas vai ficando mais obtusa aqui no caso. Não sei se isso é obtuso ou agudo, mas vai ficando maior o ângulo aqui. Tá bom? Então esses aí ó, são 5 nervos lombares ó, de L1 a L5 ó, L1, L2, L3, L4, L5. Ou seja, na região lombar, a gente tem também 5 vértebras lombares para 5 raízes nervosas correspondentes. Vocês estão percebendo aqui a diferença que a gente tem ó, de uma formação de uma raiz nervosa lombar, daqui pra uma formação de uma raiz nervosa cervical ó, ó, opa, tá vendo a diferença de angulação aqui, da formação da raiz? Que a gente tem diferença nas relações vértebro-medulares. Isso é diferente porque o cone medular, que é o final da medula espinal, ele termina na altura da vértebra L2. E aí as raízes nervosas têm que sair num ângulo maior, tá? Pra formar essas raízes torácicas médias e baixas, raízes lombares e raízes sacrais. Vocês vão ver que na sacral, como aqui a gente tem a caldequina, você vai ver que essa raiz é super comprida aqui na região sacral. E na região sacral a gente tem também 5 nervos sacrais aqui, ó. Então se a gente tinha lá, era 8 nervos cervicais, mais 12 torácicos, 20, mais 5 lombares, 25 já, né? Aí aqui a gente vai começar nos nervos sacrais. Tá aqui, ó. Vamos pegar as raízes dos nervos sacrais aqui, ó. Tá vendo que a angulação vai ficando cada vez maior aqui, ó? Então aqui eu tenho o primeiro nervo sacral, tá bom? Suas raízes correspondentes. Segundo nervo sacral. E aqui as raízes correspondentes. Terceiro nervo sacral. Com as suas raízes correspondentes. Quarto nervo sacral. E suas raízes correspondentes. E aqui pequenininho, ó. Quinto nervo sacral. Sendo formado. E as suas raízes correspondentes, ó. Tá bom? Aqui o quinto nervo e as raízes dele aqui, ó. Tá bom? Então acabou aqui a região sacral. Verifica que o quinto nervo sacral é bem menos desenvolvido que os outros, tá? Então tá aqui o quinto nervo sacral. Então esses são cinco nervos sacrais, ó. S1, S2, S3, S4 e S5. Na região lombar eu acabei esquecendo de falar, mas a contagem é a mesma, tá? L1, L2, L3, L4 e L5. Aí aqui mais cinco raízes sacrais, então eu tinha lá oito cervicais, mais 12 torácicas, 20. Mais cinco lombares, 25. Mais cinco raízes sacrais, 30. E aí eu vou ter aqui o último par. Esse aqui é o nervo coxígeo, ó. Tá? É só um par aqui, ó. Tá bom? Que ele forma depois o nervo anocococígeo. Mas esse aqui é o último par de nervos espinais que a gente tem aqui, ó. Esse aqui é o nervo coxígeo. Então só tem um par de nervo coxígeo. Então a gente fez aquela contagem. Vocês viram lá? Oito cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacrais e um par de raízes nervosas coxígeas. Tá bom? Então tá aqui a coxígea. É só um parzinho. Tá bom? Então vocês viram que a gente tem aí 31 pares de nervos espinais. Então por isso que a gente tem 43 nervos periféricos. São 12 cranianos originados lá no encéfalo, mais 31 nervos espinais que são originados na medula espinal. Eu tenho certeza que você tá se perguntando. E esse aqui, Rogério? Isso aqui, ó, não é um nervo espinal. Tá bom? O que que é isso? Isso aqui é o filamento terminal. Tá? Esse aqui é o filamento terminal da Duramater. Se você verificar, se eu deixar todo mundo transparente aqui, ó. Olha esse filamento terminal. Ele vai até o cone medular lá. Olha que coisa louca, ó. Esse filamento tem início aqui no cone medular. Isso aqui é o cone medular. É o cone da medula. Se eu mostrar todo mundo, ó. Aqui eu tenho o cone medular. Se eu deixar todo mundo transparente, você vê que aqui eu tenho o início do filamento terminal aqui. Esse filamento terminal, ele vai descer. Olha que coisa doida. Ele vai descer. Aqui eu vou mostrar todo mundo agora. Eu vou colocar o coxígeis aqui, ó. Aí eu coloquei o coxígeis. E ele vai se inserir aqui no coxígeis. Pra quê, Rogério? Esse filamento terminal, ele é um filamento da Duramater que ele vai vir, descer e se implantar aqui nessa região superior e dorsal do coxígeis. Pra quê? Pra prender a medula espinal. A medula espinal, ela fica estabilizada, presa, através do filamento terminal aqui, ó. Então é o elemento que prende o cone medular ao coxígeis. Isso aqui é o filamento terminal. Ele não forma nervos e ele é um elemento de fixação da medula espinal ao coxígeis. Tá bom? Então nessa aula aqui, vocês viram os 43 nervos espinais que a gente tem. Os 12 nervos cranianos e os 31 nervos espinais. E como eles são formados? E aí E aí E aí